Paulo Nunes Batista é o autor do romance A Herança que Minha Sogra Deixou Vou descrever a herança que minha sogra deixou Deixada por seu marido, o defunto seu Lolor Que sendo um velho de briga, morreu com dor de barriga De uma pisa que tomou Seu Lolor, rei da pirraça, era um perfeito intrigante Insolente, intrometido, imprudente, intolerante Enxerido, imbuanceiro, endiabrado, encrenqueiro Egoísta e extravagante A mãe só chamava ele de Santinho do Pau Oco Ele dizia pra todos que era um cabra de catoco Era um caboclo madeira Com ele era na peixeira, na bufetada e no suco Vamos lá Cantava e dançava coco Bumba meu boi e chegança Pastoril samba lapinha Ele era mestre na dança Com seu cacete na mão Se zangando no salão Formava logo a imbuança Quando ele estava com a gança Chamava pela desgraça Corria toda a bodega Se encharcava de cachaça Lascava a gente no meio Inventava nome feio E fabricava arruaça Seu Lolo comprava briga Desde o tempo de menino Não enjeitava parada Embora fosse franzino Mesmo levando a pior Quando topava o maior Não se mostrava mofino Ser de briga era o destino Que ele trazia traçado Brigava todos os dias Pra não ficar destreinado Quase ninguém lhe falava Ele tão fulo ficava Que insultava até soldado Ninguém podia contar As vezes que ele brigou Os insultos que ele fez E as surras que ele apanhou De facão de pé e vara Os bufetões pela cara E as carreiras que levou Porque o tal do Lolor Como com todo mundo mexia Seu maior prazer na vida Era formar a ingresia Geralmente ele apanhava Mas se uma esmola encontrava Neles canchava e batia O pai já nem se mexia E a mãe nem se incomodava Com as confusões e casos Que Lolor sempre arranjava Todo dia já bem cedo Reclamação, queixa, enredo De todo canto chegava Era um vizinho que dava Parte de uma travessura Outro falava é demais Isto assim ninguém atura E outro dizia Lolor A minha calma roubou Com tanta descompostura E assim Lolor foi passando De menino pra rapaz Não tinha corpo que desse Mas o gênio era demais Espalhou-se logo a fama Que Lolor no seu programa Não tinha a palavra paz Talvez fosse o Satanás Que atentava o sujeito Pois Lolor dizia Eu morro Mas a brabo eu não respeito O valente que achar ruim E que quiser dar em mim Vou em cima de meu peito Assim achou-se homem feito Sem mudar a natureza Seu costume de ser prosa Seu instinto de brabeza Era de noite ou de dia Arrotando valentia Arrotando valentia Dizendo é só na dureza O dia Lolor meteu-se Numa grande carraspana Pegou a bebê domingo Emendou toda semana Junto com tal de Raimundo Que dizia a todo mundo Na brigada era bacana Mas é certo que Raimundo Era um fraco convencido Foi não foi Estava levando Mãozada no pé do ouvido Os dois bebendo e falando Iam todos provocando Cada qual mais atrevido Como o povo não quisesse Prestar ouvido aos brigões Eles dois mesmo quiseram Provar que eram valentões Pegaram-se divertindo Tapaindo e tapavindo Com mais alguns palavrões Acontece que o Raimundo Tinha uma irmã solterona Feia só calor de figo Conhecida por Sadona Era grande e torta ossuda Banguela e nariguda Não pode haver mais feiona Sadona soube da briga De Raimundo e do Lolor Batendo mão de um porrete Para a bodega machou Entre os dois cachaceiros Briguentos e bagunceiros Com Sadona o pau-ruco Raimundo velho tentou Ainda bancar o tal Sadona meteu-lhe a vara Foi aquele carnaval O jeito foi cair fora E ele disse Eu vou me embora Antes que me saia mal O dono da festa foi mesmo Quem da Sadona encostou E deu um chá de porrete No corajoso Lolor Quando a madeira descia Lolor velho só dizia Foi o cão que me soltou No fim de tudo Sadona rolou com Lolor no chão Tirou-lhe o cinto da cinta E deu-lhe de cinturão Segurou-o pela beca E completou a sapeca Nas fuças do valentão Na abertura em que Na abertura em que se achava Lolor naquele momento Sabendo que a solterona De casar se tinha intento Disse a única saída Para salvar a minha vida É pedi-la Em casamento E debaixo de pancadas Seu pedido fez ali Já que se achava apertado Como o peixe no jiqui Sadona disse Assim sendo Pelo jeito que estou vendo Saio amarrada daqui Como se achava bem perto Do sábado de aleluia Sadona disse Será Quando eu caso nessa cuia Só caso com chope e dança E para minha festância É para ter gente em tuia Sadona já tinha pronto Todo enxoval do casório Somente à espera de um besta Fosse tinoco ou tenório Seu Lolor pagou o pato Casou para mais do contrato Para evitar falatório Depois de tudo arrumado Foram casar no juiz E finalmente casaram No vigário da matriz Sadona exclamava Agora Acabou-se a caipora Mas escapei Por um três Para o grande casamento Disse a dona com Lolor Foi Raimundo e todo mundo Que no brinquedo encostou Nunca naquele arraial Houve outra festa igual Como é então Que se formou Estamos ao vivo Tanta gente ali juntou Parecendo até formiga Foi Joaninha do balaio Rosa Boa e Zefa Intriga Antunha da Boca Mole Sofia do Bole-Bole E Amélia Faz que me liga Foi Zé da Pinga Praxedes Tonico Espridião Éguas Eugênio Simplício Mister M do Fundão Totonho do Buraquinho Prudêncio Cabeludinho João da Rocha e Roboão Foi Bico Doce Cancão Serafo de Samaroca O Quimca Coro de Sapo Bastião de Dona Noca Foi o Roque da Cacimba Mariano Tingoacimba Pedrinho Pedro e Pedroca Foi a tal Dona Xandoca Dita do Cheiro Cheiroso Foi a Dona Leocândia Com mais Chico Duvidoso Foi Dica Esconde Cachorro Foi a Gripina do Morro Junto com Zeca Amargoso Foi Domingão Preguiçoso Zé Tira de Coro Cru O Ladrão Corre Irmãozinha E a Velhota Pombu O Tal de Bico Marreteiro O Zucca Mexeriqueiro A Dada e o Dudu Foi seu Quinquim da Zuzu Morador no Pau Furado Quando chegou no Pagode Foi junto com Zé Melado Veio Marique e Tatá Com um cacete de Jucar De um tamanho exagerado Foi Rafael do Fuá Com Paulino Mulateiro O Lula Galo de Briga E o Maneco Destempero O Miguel Pé de Embuança Liberato Fala Mansa Prendedor de Cangaceiro Foi um tal de Zé Melcheiro Conquistador Perigoso Foi Pindoc e foi Pinduca Foi Juvenal Amargoso Foi Zé Pereira e Piloto Zé Praché de Zé Maroto Junto com Zé Perigoso Foi Tiana do Formoso Com seu Marido Tutu Foi a Velha Filomena Viúva do Velho Zú Foi Ana da Catingueira Com Joca Lavem Besteira Da Praia de Tambaú Houve um grande sururu Quase no fim da folia A pinga falava alto E ninguém mais se entendia Raimundo deu na brabeza E arrancando um pé de mesa Formou-se a pancadaria Formou-se um rolo tão grande Tão medonha confusão Que os noivos também brigaram Embolando pelo chão O sanfoneiro em sadona Rasgou no meio a sanfona Quando deu-lhe um safanão Lolo tomou um pifão Que o próprio nome esqueceu Gritava feito um possesso Perguntando Quem sou eu? E quando deu fé Ela vinha Rolando com mariquinha A mulher de Zebedeu O cara tomou a pinga Que esqueceu até o nome Ai meu Deus do céu Eu não aguento Elesbão velho correu Agarrado em maritoca Chutaram Zeta Tubola Como se fosse pelota Severino Tabaqueiro Fez um grande destampeiro Terminou perdendo a bota Antonica deu na zefa Rosa montou na Antoninha Sofia do bole-bole Atracou-se com Joaninha Nisto Maroca desmaia Quando lhe tiraram a saia E lhe tomaram a sobrinha Praxedes velho agarrou-se Nas pernas de M. Romeu Que ia ficando sem calças Quando afobado correu Pedro escanchou-se em Maroca Foi aquela tapioca Que Zé Melado correu Depois de muita pancada Muita queda e muito estouro Sadona gritou agora Já passou de desaforo Chega de rolo e de nana Nesta casa de Mãe Joana Quem se alterava é pro culo Finalmente terminou-se A confusão infernal Tinha gente desancada E nego passando mal Sadona berrou é hora E foi botando pra fora O resto do pessoal Foi assim que terminou A festa do casamento De Sadona com Lolor Um grande divertimento Disse Sadona a Lolor Será que você tomou De gente na cara sento? Sua fama de briguento Foi quem estragou a festa Deixe de prosa Lolor Que ser valente não presta Dizia Xen Xica Tingole Que quem com muitas pedras bole Uma lhe cai sobre a testa Lolor fez um compromisso De não brigar mais à toa Sadona foi trabalhar E ele na vida boa Passava os dias deitado Com a garrafa de um lado Bebendo pinga com brua Sadona tinha um dinheiro Guardado de economia Disse a Lolor Vamos ver Se agora se negocia Mas dentro do meu negócio Não quero saber de sócio Para não dar ingresia Lolor disse hoje em dia O bom é vender cachaça Pois tem quem fique sem roupa Mas sem pinga não se passa E se em mim você tiver fé Vou lhe mostrar como é Que tiro o pé da desgraça Ela disse Tinha graça Eu da banana macaco Você corre atrás da branca Que só tatu por buraco Não estou doida nem cega Se eu montar uma bodega Você me deixa no caco Lolor respondeu meu fraco Não adianta negar Sem pinga não dou pra nada Fico mole pra danar Mas depois de quatro ou cinco Ferro, danço, jogo e brinco Sou macho pra empencar Depois de umas três lapadas Daquelas que matou Bento Rodo mais que carrapeta Giro mais que catavento No lugar onde eu piso Caso confesso e batizo Absorvo e represento Depois de uma talagada Da que curou o seu janjão O afoito que der em mim Mande fazer seu caixão Que eu lhe boto na muleira Baba de caranguejeira E leite de escorpião Eu tomando quatro dedos Da que enterrou seu quinquim Jararaque e cascavel Correm com medo de mim Satanás quando me avista Murcha o chifre Baixa crista Se não quiser leva a fim Seu Lolo falava assim Sadona nem se importava Que aquele bafo de boca Com pouca coisa acabava Quando ela abaixava o braço Em seu Lolo no cachaço A valentia terminava Mas Lolo tanto insistiu Que ela abria um botequim Onde vendia cachaça Batida conhaque e gin E toda bebida forte Lolo dizia Isto é sorte Esta está de colher pra mim Lolo velho fabricava Vários tipos de aguardente Tinha uma tal de vai com tudo E outra cabeça quente Uma tal trepa no mastro E uma pega no rastro E uma querida da gente A freguesia aumentava No botequim de Lolo O nome de água da vida Ele no seu bar botou Mas para tristeza e mágoa Ele bebeu toda a água E a vida do bar matou Sadona ainda procurou Ver se tinha salvação Colocou Lolo no caixa E ela ficou no balcão Mas quando se descuidava Lolo na cachaça entrava E armava logo questão Houve tanta confusão No botequim da velhota Que um dia ela abriu falência E foi completa a derrota Ela dizia consigo Eu já conheço do artigo E noutra ele não me bota Depois disse Se o Lolo Ainda tentou trabalhar Porém ninguém suportava O vício dele brigar Se não bebia brigava Se bebia ele insultava Era mesmo de amargar Após muitas peripécias E casos que ele arranjou Sadona perder a conta Das canas que ele tomou Para a rua dos defuntos Na cidade dos Péjuntos Um dia o diabo levou Sadona muito chorou A morte do cachaceiro Que lhe deixara uma filha E lhe acabara o dinheiro Pois com os maus costumes dele Ela dizia que ele Foi seu amor verdadeiro Ora a filha de Sadona Puxou muito de seu pai Coragem para trabalhar Naquele corpo não vai Mas para fazer afronta E para brigar vive pronta É o prazer que lhe distrai Pelos azares da sorte Ou talvez mesmo por castigo É que Maria Pereira Resolveu casar comigo Eu se soubesse quem era Aquela tal besta fera Fugiria do perigo Mas só depois do mal feito Vem o arrependimento E mesmo eu não vou aqui Falar do meu casamento Deixemos pois meu segredo E portanto ao nosso enredo Vamos dar prosseguimento Sadona depois da morte Do bagunceiro lolor Mexeu com tudo no mundo Quanto o diabo inventou Topava qualquer serviço E desde reza a feitiço Ela tudo praticou Quando eu conheci Sadona Ela era então cartomante Botava cartas e tinha Fama e conceito bastante Numa bola de cristal A sorte do pessoal Desenrolava no instante Também decifrava a sina Como se diz lendo a mão Desde a linha da cabeça A linha do coração Na casa dela se via No meio da freguesia Gente de alta posição Ela também recebia Um tal de preto da Angola Que desmanchava serviço E enchia a sua sacola Pois ela sempre afirmava Que o trabalho não prestava Se o filho não desse bola Sadona naquele tempo Embora velhota e feia Era muito poderosa Dizia de boca cheia Que com suas orações Marreteiros e ladrões Já tirara da cadeia Eu penso que foi feitiço Da velha catimbozeira O namoro que eu peguei Mas a Maria Pereira Ela preparou seu prato E eu fui cair feito um pato No alçapão da feiticeira Sadona mexeu seus paus Até na casa da peste Trouxe um tal calor de figo E a sogra de cafajeste E esse povo alcovitando Só vivia me amolando Me compre um jegue E me empreste Seca braba do nordeste Faz menos devassidão Do que os filhos da candinha Na vida de um cidadão Levando e trazendo enredo Essa cambada em segredo Arrasta qualquer cristão Juntou-se a filha da sarna Com mais a gota serena A murrinha e a erisipela A batedeira e a grangrena E aquela tropa maldita Fez toda coisa esquisita Pra eu casar com a pequena Mas finalmente casamos Pois era destino meu Sadona teve o prazer De fazer o gosto seu E logo após a velhota Como diz Bateu a borta Desmilingui-se Morreu Eu supunha que Sadona Tinha dinheiro guardado Pois como viúva rica O seu nome era falado Mas descobri sem tardança Que com toda a sua herança Eu fiquei mais estrepado Para o leitor ter uma ideia Do que Sadona deixou Isto sem falar nas dívidas Que a megera acumulou Com a verdade não falto Mas cito apenas por alto A troçada que ficou No quarto escuro existia Todo trem de catimbó Uma gamela sem beira Um pavio de fifó Uma coruja empalhada Uma agulha envenenada E uma cobra de cipó O livro São Cipriano Uma cruz de caravaca Oração do sapo seco E a reza da mão de vaca Oração da cabra preta Cinco lições de marreta Guia de curar ressaca Tinha uma pedra de azogue Um giz de riscar no chão Tinha um pacote de pólvora E um signo salomão Um atabaque e uma azabumba Que era o de brincar macumba No terreiro ou no salão No cofre tinha um tostão Na mala só roupa suja Perna de caranguejeira Com dez lacraus de lambuja Numa maleta de mão Vinte cavalos do cão Devorando uma coruja Um pote velho rachado Um cabo de guarda-sol Um pé de tamanco velho Uma tampa de urinol No antigo baú de lata Aranha pulga barata Percevejo e caracol Uma chaleira sem bico Uma cadeira sem pé Um corriboque de chifre Onde guardava rapé As palhas de um velho abano Um pé de meia sem cano Duro de ser bichulé Tinha um fundo de coité Uma moringa sem fundo Uma perna de cueca Um pano de louço imundo Os restos de uma torquês E os aros de um pincinês Da era de Pedro II Tinha as fraldas do Raimundo De quando ele era pichote Quatro sapatos furados Um taco duro de brote Duzentos cacos de telha E um resto de pinga velha No velhíssimo Ancarote Trinta frascos de veneno Contendo toda peçonha Receitas para curar Qualquer mulher sem vergonha O livro do Candoblé E as lições de Cangeré Da feiticeira Totonha Uma gaur, uma garrucha sem cano E sem gatilho também Os restos de uma espingarda Do tempo de Pedro Sem Umas tiras de macaca E uns quatro quisséis de faca Que não valiam um vitem Num caixão podre e quebrado Criava-se um goiamum Nem sei o que que é No chiqueiro um bacurinho Dormindo e roncando rum E um bode pai de chiqueiro Bodejando o dia inteiro E exalando o seu bodum E tinha um galo de briga Sem cristo e sem esporão Só tinha o bico de baixo O corpo era só canhão E o morrinhento suru Batia as asas tutu Se arrastando pelo chão Tinha uma criação De formiga e mandrová De mosquito varejeira De mutuca do Pará Da mosca Tessé-Tessé Que botou Dona Nelé Dos sete palmos pra lá Piolho de mucurana Gosma de surucucu Um pedacinho de couro Da cobra sucuriju Os olhos de uma coral E no fundo de um bornal Os dentes de um murutu Tinha um caga de um tatu Um coelho, um gambá Um papavento, um calangro Um jabuti, um préá Um bico de caburé A pata de um jacaré E o casco de um tracajá Um periquito pelado E um papagaio real Que pra dizer nome feio Nunca existiu outro igual O bicho cego de um olho Possuía mais piolho Do que estrume no curral Entre os insetos havia Um besouro mangangá Um grilo cantando cri E um maldito arapuá Que pinicando no lombo Provocava mais catombo Do que perna de emboar Existia no quintal Toda espécie de espinheiro A tal Maria Segunda E cariru verdadeiro Gravatá e carrapicho Parecia até capricho Para espetar o herdeiro E tinha uma saracura Uma gaça Um bentivir Um senhaço Um sabiá Uma pata Um patulí Um anu mais um guiné Tinha um galo Garnizé E mais uma juriti E tinha um canário belga E uma guri yatã Uma araponga tem tem Um ganso Uma jacanã Um tucano Um gavião E um ticutico Um cancão E uma maracanã Um peru Uma cauã Um pardal Um curió E tinha um pássaro preto Cantando como ele só Tinha pavão E pavoa Todo bicho que voa De avestruz A noite bó Pois tinha um cagacebito Um tisil Um verdelim Um azulão Um xerel Um joão de barro Um tuim Tinha um bicudo Um nambu Um pita silva Um jacu E mais um papacapim Tinha um rola galega Tinha uma rola galega Uma andorinha Um coneliz Tinha um galo De campina Uma pomba Um perdiz Uma avestruz Uma ema Com mais uma sereema E mais uma cordeniz E tinha um pinicapau Bicando numa imbaúba Raimundo que estava doido Assoprava numa tuba Com tamanha confusão Será que existe um cristão Que pro calvário não suba Tinha um maldito urubu Apelidado dengoso Que o bicho feio e nojento Praguejado e mal cheiroso Andava se balançando Com os olhos pretos Piscando Que parecia otinhoso Tinha um cavalo cotó Troca pegando esbodegado O couro só era bicheira O quarto esquerdo arriado Pois uma peste daquela Cheio de toda mazela É carro, é caro, é caro Até mesmo dado Tinha um coati fedorento Por nome de cachixé Um cabrito desmamado Danado berrando mé Um gato cego e sem rabo Preto que só o diabo Apelidado Zezé Uma cachorra cotó Velha, sarnenta e pelada Que já tinha um olho só Sem dentes amolestada Conhecida por neném Sem ver a bicha alguém Dava vestigem e gofada Uma peitica, um mocó Um camudongo, um timbur Um bando de rãs coaxando Um magia, um cururu Uma maria titaca Titaca Uma cobra jararaca E um grande tejuaçu Uma cobra caninana Um ninho de mucuim Uma enorme ratazana Uma coruja, um saguim Que quem é no mundo aguenta A barulheira nojenta De tanta desgraça ruim Se a memória não me engana Tinha também um sapo boi Pulando dentro de casa Parece mesmo que foi Coisa feita por capricho Mas tinha tanto do bicho Que Deus do céu me perdoe A cadela desdentada Latia de noite ao ao Zezé, o gato da casa Rançonava seu miau Pra completar o berreiro Se ouvia lá no terreiro Os pios de um bacural Toda aquela bicharada Dava uma grande despesa Fazia estragos na casa Que era mesmo uma tristeza Sadona, porém, dizia Que ela, aquela bicharia A sua maior riqueza Quando os credores Souberam que ela esticara A canela Cada qual mais se julgava Com direito ao que era dela Mas ficou tudo danado Com o osso atravessado Doendo no pé da goela De manhã já bem cedinho Chegava seu Nicolau E na defunta Sadona Pegava metendo pau Eu para evitar a zoada Dele a cachorra pelada E o maldito bacural Quem mais se queixava era O salim da prestação Este levou o dengoso Aquele urubu do cão Eu dei graças a Jesus Quando vi aquela cruz Saindo pelo portão O português da quitanda Levou para Portugal O periquito pelado E o papagaio real E dizia a toda gente Ancho da vida e contente Que não se saíra mal Os móveis foram levados Pela casa que os vendera Pois Sadona não pagara Nada do que prometera A casa foi para a hipoteca Foi tudo levando a breca Derretendo como cera Os passarinhos notando Que não tinha mais comida Cada qual que bateu asas Foi cuidar da sua vida Só a coruja feiona Com saudade de Sadona Lá ficou muito sentida Esta foi a grande herança Que Sadona me deixou Com seus truques e artimanhas Minha vida em lacrou Para acabar os meus dias Já me bastam as agonias Da filha do seu Lulu Para o leitor que é solteiro Aqui desejo deixar Um conselho que na vida Lhe pode muito ajudar Olhe e corra de Arapuca Não meta a mão na cumbuca Benza-se e fuja do azar Literatura de cordel Imagens do sertão A herança que minha sogra deixou Do autor Paulo Nunes But